Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de kart pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais informações importantes sobre o evento Ostara. Mas antes, seguinte, se você é ponta firme, já deixa aqui o seu like matadeiro pra nos ajudar cada vez mais. E se ainda não for inscrito no canal, saiba que você também é muito bem-vindo aqui, tá? Se inscreva hoje, ativando o sininho pra não perder nada e faça parte da nossa família também. Pessoal, enfim, a temporada Ostara chegou e com ela o novo evento de assentamento, dando assim a abertura aos eventos que vão estar acontecendo durante a temporada toda. Acontece que, infelizmente, poucas pessoas estão conseguindo jogar o evento. Isso porque o jogo simplesmente cracha, mano. Ele fecha em determinadas gincanas e tal. Ou mesmo em momentos aleatórios ali dentro do assentamento. Ontem a gente fez uma live mostrando todo o conteúdo. Jogamos pela primeira vez ao vivo com vocês e até a gente viu que, cara, no PlayStation 5 tá de bom, né? Deu boa. Não aconteceu nenhum travamento, não aconteceu crash e tal. Ao que parece, a nova geração tá tudo ok. Mas, como é Amos, precisaria estar ok pra todo mundo, né? Ou melhor, pra todas as plataformas onde o jogo foi comercializado, né? Pelo que vocês têm falado pra mim, não só nas redes sociais, como naquela live, em tudo quanto é lugar, né? O jogo, ele tá crashando geral pra todo mundo que tá jogando na geração passada, né? A galera do PlayStation 4, tem gente do PC também tendo esse problema. Do Xbox Series S e X, eu não ouvi ninguém falar nada, mas se tiver comentem, tá? Mas do Xbox One também tem. Então, assim, dá-se a entender que o negócio tá acontecendo na geração passada. Hoje, a Ubisoft se pronunciou a respeito, tá? Através da conta oficial Assassin's Creed lá no Twitter. E eu achei que seria bom trazer essa informação até vocês. Nessa publicação, eles disseram o seguinte. Ou seja, galera, sim, a Ubisoft tá sabendo dos problemas que com certeza a comunidade já começou a passar em massa pra eles. E eles vão arrumar, né? O prazo, como a gente viu aqui, deve ser na próxima semana. Até lá, pessoal, eu sugiro pra vocês que se forem jogar Valhalla, explorem outras localidades, tá? Viagem pra outro lugar. Eu digo isso porque o problema, ele tá todo relacionado a Reinvent Storm, tá? Local onde o evento está se passando. Algumas pessoas comentaram comigo que de tanto que o jogo deles crashou, eles têm medo até mesmo de perder o save, por isso não estão nem jogando. Galera, até onde eu sei, esse lance do save foi corrigido pela empresa de forma definitiva, tá? Mas não dá pra arriscar, né? Então, assim, se você for jogar, explore outras regiões. Mas não fica sem jogar, né, mano? Até porque o jogo é gostoso. Então, liga lá seu videogame, vai pra outro lugar e só festa. O jogo, ele é extremamente grande. E quando eu, Kalil, não tenho mais nada pra fazer, eu saio limpando o mapa, mano. Que tal, né? Pode ser um caminho aí até que corrijam o evento por definitivo, pessoal. Bom, é isso. Tá um vídeo bem rápido. Eu acho que vocês deveriam saber sobre o posicionamento da Ubisoft e por isso eu tô trazendo pra vocês. Lembrando que qualquer novidade a respeito, né, ou qualquer outra que seja sobre a franquia, vocês vão estar sabendo em primeira mão aqui também, pois é o compromisso que a gente tem, né? Então, estamos agora na mesma página. Já estão ciente, estão corrigindo. Provavelmente, na próxima semana vai ter algum update aí ou algum hotfix que vai estar corrigindo todo esse BO, né? Toda essa avalanche de coisas ruins que o evento trouxe, infelizmente, tá? Galera, é isso. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de dar uma olhada na nossa lojinha virtual. O link tá na descrição, você gostando de algo, meu, vai lá, adquira com a gente, tá? Siga o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, beleza? Que é o local onde eu trago todas essas notícias em primeira mão, antes mesmo de fazer o vídeo. E também no Instagram, não só pra conhecer os bastidores aqui do nosso espacinho, como também pra participar de eventos, de sorteios, né? Que acontecem somente pra galera que segue lá, tá bom? Todos os links também na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!